Música A carreira profissional de Milton Gonçalves começa no lendário teatro de arena. A época, uma alternativa cênica para os questionamentos políticos e sociais do país. Ali, ele trabalhou com Augusto Boal, Flávio Migliatti, Vera Gettel, Gianfrancis Guarnieri e Oduvaldo Vianna Filho, o Vianinha. Em seus mais de 30 anos de carreira, Milton é um dos atores mais bem-sucedidos do país, nos palcos e nas telas. Em sua biografia, consta mais de 60 filmes, com destaque para o papel que ele fez em Rainha de Aba, de Antônio Carlos Fontoura. Milton Gonçalves é o entrevistado de hoje, aqui no Sala de Cinema. Milton Gonçalves, seja bem-vindo ao Sala de Cinema, é um prazer tê-lo aqui com a gente. O prazer é meu, muito obrigado por esse convite tão amável. Eu estou aqui à sua disposição, para o que eu puder e souber. Milton, como é que você entra no teatro? Como o teatro aparece na sua vida? Você tem uma passada pelo teatro marcante. Se eu tivesse feito algum teste vocacional, lá atrás, teste vocacional é agora, mas eu nasci antigamente. Se eu tivesse feito um teste vocacional, teria dado na análise de quem analisa, que dentre as coisas que eu poderia fazer, eu poderia tentar, estaria teatro, interpretar teatro, porque eu gostava muito. Eu fui muito incentivado, eu fui criado aqui em São Paulo. Eu sou mineiro, criado em São Paulo, morei em alguns lugares no Brasil, fui para fora, voltei, enfim. Um pouco cigano. Isso é um pouco inusitado para quem veio dos estratos mais pobres da população, mas essa é a minha trajetória. Então, se eu tivesse feito esses testes, teria dado, dentre outras coisas, não habilidade, mas capacidade de inventar, de criar personagens, ficar brincando sozinho, naquela solidão da pobreza, etc. E um belo dia, belo dia não, a minha mãe, na sua sabedoria, sempre me incentivou muito a ir ao cinema, aqui, nos anos 40. Ela sugeria, vá ao cinema? Não, mas ela não sabia do que era, mas ela achava que era bom ir ao cinema. E eu vi toda aquela fase do neorrealismo italiano, eu vi todos aqueles filmes, que hoje as pessoas ficam escrevendo artigos dos anos 40. Eu ia muito aqui em São Paulo, a liberdade, no cinema japonês, eu vi muitos filmes. Cine Joia. Um que tinha ali na Conselheiro Furtado. Conselheiro Furtado. É, um cinema. Eu ia muito ali, o Cine Recreio, que era ali na João Mendes, eu ia muito ali. Aqueles cinemas forrecas da cidade, eu ia muito, porque eu gostava. E lá no bairro, onde eu passei a morar em Santana, o Cine Hollywood, Cine Orion, Cine Santa Terezinha, Cinema Colonial, que era na Voluntários da Pátria. Eu fui a muitos, ia muito. Era o meu divertimento. O meu brinquedo, o meu carrinho, a minha bicicleta era o cinema. Mas o teatro, como surge? E o teatro surge, de fato, teatro amador. Eu trabalhava na gráfica, e o Leonel Kogan, mais uma vez eu quero homenageá-lo aqui, eu não sei se ele está vivo. Ele um dia levou lá para a gráfica, onde eu era impressor, eu fazia correções, imagina você, um convite para o clube de teatro. E eu olhei aquilo, porque eu ia muito a cinema, e nunca tinha ido a um teatro. Ele me mostrou, aí nós imprimimos, eu imprimi, acho que foi eu que imprimi o convite do clube de teatro, que era naquele edifício Martinelli, é isso, na Rua São Bento. Sim, edifício Martinelli. Na época era um dos mais altos, o mais alto era do Banco do Estado. O famoso Arranha-Céu de São Paulo. Era o Arranha-Céu, não é? E quando ele foi buscar, eu disse, o que é isso? Ele disse, é teatro. Eu não tinha noção do que era teatro, eu falei, eu gostaria de ver. Aí ele me deu e eu fui ver ali na Praça da República, onde tinha escola normal, onde é hoje da Prefeitura, do Estado, não sei. Tinha um teatro ali, na Praça da República. Ali no Caetano de Campos? No Caetano de Campos, tinha um teatro, um belo teatro. Eu botei aquele... Ainda tem, só que está meio desativado. É, botei meu, daquele terno, aquele terno, terno, sapato brilhando, gravata, porque você não andava em São Paulo sem gravata, não é? Andar sem gravata na cidade já era meio suspeito. E sendo negro, então, mais suspeito. Então, eu fui lá ver o espetáculo e eu confesso a você que eu fiquei apaixonado. Foi conquistado de imediato. De imediato. E aí, na vez seguinte que o Leonel Kogan voltou à gráfica, ele disse, gostou de? Gostei. E aí, como eu sou muito exibido, eu falei, e sou capaz de fazer aquilo? Ele disse, ah, é? Sou capaz de fazer aquilo. Até melhor. Não, melhor não. Não sou capaz de fazer aquilo. Aí, passou o tempo. Um belo dia, ele me convidou para ir lá para fazer uma peça. O clube de teatro oferecia dois espetáculos. Um para adulto e um para crianças. Eu fui para a peça de crianças, para fazer um soldado de chocolate. E, chegando lá, comecei a ensaiar, mas o negro, o rapaz, o ator, que fazia o papel da noite, que era o dote do Arthur Azevedo, começou a faltar. Então, eu, com vinte e poucos anos, vinte e pouquinhos anos mesmo, sem nenhuma experiência, fui transladado, vamos dizer assim, para a peça de adulto, para fazer o dote, onde eu fazia um escravo, um preto velho. Mas tem uma coisa bonita no Milton, que ele nunca trouxe aqui, à tona, à superfície. Chamemos esses títulos todos que ele tem, natural e espontaneamente, na sua carreira. O homem que participou do Arena, eu acho que esse já é um título suficiente para que os mais jovens possam entender a importância de Milton no cenário cultural brasileiro. Como que você vai parar no Arena? Se começa assim, eu não vou chegar ao final do programa. Chega, chega. Bom, eu vou, então, eu vou chegar lá. Como que você dá no Arena? Como que acontece? É, aconteceu que eu estava com o Egídio West. Mas eu queria contar uma coisa que eu acho importante no grupo do Egídio West. É importante. Eu vou chegar no Arena. Prometo que eu vou chegar rápido. No teatro do Egídio, do grupo do teatro de Arena, do Egídio West, tinha uma peça que chamava-se O Príncipe Lenhador, que tinha o rei, a princesa, a ama, e o feiticeiro e o lenhador que salvava a princesa desse feiticeiro que vinha e a raptava. O Egídio fazia o feiticeiro, que raptava a menina. A menina era louríssima, olhos azuis, loura, loura de verdade, não era loura de tinta, não, louríssima, brancona. E o cara que fazia o pai dela, o rei, o Benjamim, passou a faltar. E como eu fazia a contrarregragem para o Egídio, um belo dia, e toda vez eu ia lá e lia, ia lá o meu pai, nos ensaios, tudo bem, não é? Um belo dia, o Egídio se virou para mim, que era um louco são. Ele era um louco fantástico, o Egídio West. Ele disse, você vai fazer o rei. Eu fiquei olhando para a cara dele, o Egídio, olha bem para mim, o pai da lourinha. Olha a moça. Olha, o Egídio, tem um maquiador aí, um xaratzares da vida aí. E no meio, o cara que fazia o lenhador era o Sérgio Rosa, que era um ator que estava lá. E um belo dia, acabou essa temporada com o Egídio e tal, tal, tal. Eu não tinha telefone, obviamente, não é? Um belo dia, eu descobri que o Sérgio estava atrás de mim, porque iam estrear uma peça no Teatro de Arena, que chama-se Ratos e Homens, Of Mice and Men, do Steinbeck. E aí ele disse... Ele estava me procurando para fazer um negro escravo, o Kruk. Foi a direção do Boal, não é? É. E a direção nada mais era do que do Augusto Boal, no teatro do José Renato Pécola, que está vivo ainda, está lá no Rio de Janeiro, com um elenco maravilhoso do Zé Cerber, o Guarnieri, o Vianinha, o Tarandache, o Henrique César, o Riva Nimitz, uma série dessas pessoas. Não é que eu não tenho nem como... O Flávio Miliaccio, para lembrar todo esse grupo, essa gente maravilhosa. E foi o meu primeiro passo no Teatro de Arena, ao qual eu me agreguei. Falei, não, daqui também não saio. Tinha o Teatro de Arena ali na cidade do Teodoro Baiman. E eu fui lá. Eu era muito jovem, mas eu acho que me saí bem, porque o Boal gostou muito, muito, muito. Gostou do Ademir. E eu me integrei rapidamente aos meus amigos. Eu vou chorar daqui a pouco, porque eles foram muito importantes na minha vida. Guarnieri, Flávio Miliaccio, Vera Ghertel, meu Deus do céu. Milton, eu queria saber, como que o Teatro de Arena viu o negro, o papel do negro dentro da interpretação da arte dramática? Isso teve a menor... Eu queria saber como que vocês escutiam isso. Naquele tempo, obviamente, eu desarmado e profundamente me resguardando com todos os complexos que você possa imaginar. Que você possa imaginar. Obviamente, eu fui jogado num caldeirão, onde ninguém estava preocupado com isso, mas era um caldeirão de ideias. Nós fizemos uma coisa que é muito importante. Eu não sei se você vai tocar nesse assunto, mas eu vou dar uma pincelada. Nós fizemos duas coisas, para mim, fundamentais. Que foi o seminário de dramaturgia, que é esse que nós recebemos muita gente de fora. Tivemos aulas com o Sábato Magaldi, com uma série de pessoas, Roberto Freire, Décio de Almeida Prado. A gente se reuniu e fez o seminário de dramaturgia. O Teatro de Arena ali na Teodoro Baima era pequeno para o percentual de talentos que ali compareceram e que depois saíram pelo mundo. Alguns estão por aí, fazendo as coisas deles hoje ainda. Não quero dizer que foi o Teatro de Arena que os formou no seu seminário de dramaturgia, mas foi o Teatro de Arena que colocou em discussão algumas coisas que hoje vigem na televisão brasileira e que têm grandes sucessos junto ao público. Não podemos negar isso, não. Não vou citar nomes para não criar conflitos desnecessários. E tivemos também o seminário de interpretação, no qual a gente ficava discutindo como é que ele anda, por que ele anda assim, por que ele se veste assim, por que ele se manifesta assim, por que ele olha assim, por que ele fala assim? Claro que eu era muito mais paulista do que carioca, mas por que ele fala assim, o que lhe é isso? Por que ele anda? E nós andamos pelo Brasil. E pelo Brasil que nós andamos, que fomos de norte a sul e de leste a oeste, essa nova coisa que nós trazíamos, aceitaram de maneira muito positiva e acrescentaram. Alguns movimentos de arte, de cultura, de discussões no país nasceram daí. Pernambuco, Bahia, nós fomos a diversos lugares. E a gente andou aí, meu Deus do céu, é isso. O Teatro de Arena está na base, para mim, de alguns desses movimentos. Porque o Otelo vinha de um lugar onde muitas vezes ele era maltratado por ser baixinho, preto e não ser respeitado como tal. E eu vinha de um lugar, conforme eu te falei, do teatro, onde eu era respeitado como cidadão. Milton, O Anjo Nasceu, do Júlio Bressani, era um outro tipo de bandido. Era um bandido pobre, paupérrimo. Isso é o que nós éramos. Nós éramos um arremedo de bandidos. Ali, né? Ali, no filme do Júlio. No filme. E o Júlio Bressani, eu não sei se nós fizemos o que ele queria, mas a gente procurou entender isso. O bandido não era esse bandido, sabe, sofisticado de hoje. É um bandido pé de chinelo. Bota pé de chinelo nisso. Mas eu acho que há um encanto no bandido pé de chinelo. O bandido pé de chinelo, que não existe mais, né? Existe aquele bobalhão que, de repente, vai fazer uma besteira, percebe que fez. Bandido que é bandido não chora. Bandido que é bandido troca e vida que segue. Naquele tempo, ninguém imaginava que alguém desse uma bolacha na Norma Bengel. Ninguém imaginava que alguém... Como vocês bateram na Norma Bengel naquele filme? Eu imaginava que alguém desse uma bolacha na Maria Gladys. Sabe por quê? Porque a Maria Gladys, quando aparecia na praia, lá em Ipadema, Maria Gladys era uma das que fechava a praia, porque era gostosinha, bonitinha, bondudinha. A Norma Bengel era o meu xodó. Avião. Era o avião. Bota avião nisso. Então, eu acho, é uma opinião minha, acho que ninguém imaginava que se poderia fazer um filme no qual as duas levavam bolachas. E bolachas por um negro, que, entre aspas, é recém-independente, e que ultrapassava os limites de bater uma carteira e sair correndo, que elas nem isso tinham. Porque naquele tempo, se o cara batesse a carteira e saísse correndo, saia todo mundo correndo atrás dele. E escovavam ele mesmo. Não é isso? Entendeu? Eu não me lembro. Eu tenho uma navalha, inclusive, e jamais se imaginava isso. Eu acho que, eu vejo por esse lado, era um filme seco, de branco e preto, era branco e preto, mexendo com algumas personagens que, com atrizes, no caso da Norma e da Maria Gladys, e um texto muito seco, e uma história que era muito fechadinha. Ih, malandro, essa está recheada. É mesmo? Olha a cara do babaca. Você vê a cara da sala aqui. Tinha que entrar. Tinha que entrar, malandro. Olha aí. Mair Tavares. Perfeitamente. Mais um desse, e a gente pode comprar um sítio e descantar. Claro, a gente faz isso na estrada. Tem muito no caminho. No filme do Joaquim Pedro, o clássico, Macunaíma, já foi diferente, né? Porque daí você está em primeiro plano. Você, Paulo José, Guilherme D'Otello. Tem alguns personagens, você como ator, tem alguns personagens em que você sente que você comanda a sua parte, você comanda o seu pedaço. Você tem o seu feudo. O Macunaíma, para mim, é o filme onde o meu personagem, o Jigui, tem o seu feudo. Ele tem um começo, meio e fim. É difícil eu me explicar, mas eu vou tentar. Ele é dono das suas decisões, realiza as suas decisões, e espera, e rebate as decisões de outros personagens. Então, muitas vezes, isso corre o perigo de, no filme, ficar um ator brigando com o outro pelo espaço. Mas, como a gente se dava muito bem, essa coisa ficou mais tranquila. A gente sabia. É o momento do A, é o momento do B, é o momento do C. E vamos embora. Porque não invadiu o espaço. Não invadindo. Ao contrário. Que também isso, para mim, não é só do teatro de arena. É do teatro, de uma maneira geral. É do Actos Studio, é do que você quiser chamar. É de você, como personagem, você dar a mão para aquele cara que está contrassenando com você. É ser generoso com ele. Tem ator hoje que não consegue contrassenar, assim como eu estou falando com você, olhando nos teus olhos. Lamentavelmente. Vamos brigar comigo? Mas não consegue por quê? Ele fala assim, eu estou falando com você. Eu vou dar um exemplo prático para você. Faz pergunta para mim. Como foi trabalhar lá com o Grande Otelo? Olha, trabalhar com o Grande Otelo foi fantástico, porque o Grande Otelo, um grande cómico, um grande ator, um grande fantástico ator, o Otelo me ensinou muito. Ele olha para tudo, menos para você. O que é isso? Tem ator que faz isso. Por que é isso? Ele não se liga com você, ele não quer que você sugue dele. Fica falando para a câmera o tempo inteiro. Essas ideias todas, eu é que tive. O Giguei foi muito bombo. Ele botou a madilha dele no princípio do rastro da anta. Mas eu sabia que se ela foi, é porque tinha que voltar. Eu botei minha madilha no fim do rastro, que era por onde ela começava voltando. Ela tinha que passar primeiro na minha madilha, para depois passar na madilha do Giguei. Foi dito e feito. Eu peguei a anta e o Giguei não pegou nada. Mas falando no Grande Otelo, no Macronaima temos lá o Grande Otelo, você e o Paulo José. Mas eu queria falar de Grande Otelo e você. São duas escolas, são dois atores negros importantíssimos na TV, no cinema brasileiro. Como que é essa composição sua diante do Grande Otelo? O Grande Otelo tinha aquela escola que vinha da Atlântida, e você já é uma escola que vem do Arena. É, provavelmente o filme foi feito, eu fui escada do Otelo. Sabe o que é o escada? O escada é o cara que prepara a piada, leva o bolo na cara, escorrega, cai na banana, fica trancado, toma uma cotovelada, toma um piparote. Esse é o escada. Eu fui escada do Otelo. Eu sei o que é isso. Eu fui escada do Otelo. Nós temos uma relação, às vezes, tumultuada, e às vezes não. No sentido profissional, no sentido do Otelo, sendo indubitavelmente um dos grandes atores, vamos dizer assim, indubitável isso, com o qual eu sempre teria, ainda hoje, muito o que aprender, nós tínhamos experiências diferentes. Porque o Otelo vinha de um lugar onde muitas vezes ele era maltratado por ser baixinho, preto, e não ser respeitado como tal. E eu vinha de um lugar, conforme eu te falei, do teatro, onde eu era respeitado como cidadão. E eu não era superior ao Otelo. Mas, no sentido dramatúrgico, no sentido da história do meu país, eu tinha mais experiência intelectual do que o Otelo. E o Otelo sabia da vivência. O Otelo sabia o que era a dor, o que era a vitória, o que era a derrota, dada a sua vivência. Um dia eu falei para ele, eu dei uma visão, a minha visão. Um dia, quando ele ficou falando em Princesa Isabel, eu disse, tudo bem, está tudo certo o que você está falando. A Princesa Isabel libertou os escravos, etc. Agora, tem um outro lado. Será que dá para pensar que, naquele tempo, a máquina a vapor foi inventada na Inglaterra e eles começaram a produzir algumas coisas que precisavam exportar para países, aquele tecido branco? Será que, de repente, eles não vieram aqui, na América do Sul, onde o número de escravos são de milhões e para fazer roupas? Será que eles não queriam obrigar a libertar os escravos para que eles tivessem mercado e pudessem comprar e pudessem consumir? Será que não foi isso que eles vieram e foram brigar contra o Paraguai e que mataram dois terços dos homens do Paraguai para obrigar, invadir e querer fazer um modo exoperante europeu? Será que não pode ser isso também? Ele ficou me olhando. Onde é que você aprendeu isso aí? Não, eu não aprendi, Otelo. Isso aí me ensinaram e eu assumi. Eu acredito nesta versão também. Cadê esse livro que você está fazendo aí? Onde é que está isso? Eu digo, não sei, Otelo. Isso eu tenho aqui na minha cabeça. Então, a gente tinha uma certa harmonia, porque, às vezes, ele ficava irritado, ele me chamava de sabichão e eu chamava ele de atrasado. Mas eu tinha e tenho por ele um grande respeito, porque aprendi e, se estivesse vivo hoje, eu ainda teria muita coisa a aprender com ele. O que é que você está fazendo, hein? Não vê, esse menino. Isso aqui é armadilha de caçar a anta que eu estou fazendo. Onde é que tem anta aqui? Sabe que eu descobri rastro fresco de anta perto ali do cupim do meio? Me dá um pedaço da corda. Para quê? Também vou fazer armadilha para pegar a anta. Nem pensar. Isso aqui não é brinquedo de criança, não. Esse tipo de discussão sua com Otelo se refletia na maneira como ele e você encaravam os personagens? Aceitavam determinados personagens ou não? Eu não diria os personagens, mas o modo vivente. Isso era importante, o modo vivente. Eu fui muito... Sendo... Não sendo pedante. Eu diria, sim, que na minha adolescência eu fui muito machucado e, um belo dia, eu resolvi não ser mais machucado impunemente. Então, eu não sei o que é isso, vou aprender o que é isso para poder me defender se isso acontecer novamente. Então, eu passei a ser, durante muitos anos, na minha adolescência, na pós-adolescência, vamos dizer assim, eu fui uma pessoa muito... muito... muito agressiva. Muito agressiva. Porque, às vezes, eu não dominava o assunto que era trazido à baila, mas eu usava meu direito de jus esperneante. Entendeu? Eu falava, falava, falava e, muitas vezes, eu tenho certeza que eu não chegava a lugar nenhum, mas eu falava. Eu vou dizer uma coisa para você, uma experiência que é fundamental. Eu já falei isso várias vezes e vou aproveitar este momento. Quando eu era jovem, aqui em São Paulo, que eu estava andando numa rua, na cidade, a Avenida São João, andando é meu São João, já meio sem luz e tal. Se tivesse uma pessoa andando na frente e eu atrás, e esta pessoa fosse branca, eu retardava meu passo. Com receio de ser tomado. de como alguma coisa, sabe? Fazendo ao contrário, se eu estivesse na frente e olhassem para trás e viesse alguém, eu apertava o passo para não ter que... Entendeu? Isso perdura ainda. Você não tira um preconceito, um estalar de dedos. Isto é um exercício de anos e anos. E eu, como brasileiro, é o que eu sou. Eu sou um brasileiro, negro, descendente de africanos. Eu sou igual a qualquer um. Sou pior e melhor do que qualquer um. Eu sou um cidadão igual a qualquer um. Não quero que me trate paternalizando e não quero que me desrespeite como cidadão. Sou um cidadão que vota, sou um cidadão que procura conhecer, sou um cidadão que mais ou menos... Eu não viajei tanto quanto gostaria. Essa frase é a minha frase padrão. Não viajei tanto quanto gostaria, mas viajei o suficiente para aprender algumas coisas. E eu? Isso é tripa! Pois é. E para você está muito bom. Ele me deu só as tripas. e eu que casei a anjo e só vai assim, mamãe? É. E para você está muito bom. Vamos, não me desculpe. Mãe! Mãe! Então, o Rainha Diaba, para mim, foi um exercício fora do filme que me deu, na época, os quatro melhores prêmios de cinema. Milton, os seus grandes papéis vai ser o Rainha Diaba, do Antônio Carlos Fontoura. Eu queria falar sobre esse filme, a composição para você, o que foi compor esse personagem, homossexual, negro e marginal, dentro daquele filme, que é uma coisa, aliás, é um belo filme, não é? Você quer saber? Quer saber como foi? Primeiro, primeiro, eu ia fazer o papel que o Xavier acabou fazendo. O nosso Xavier? O nosso Xavier acabou fazendo. Inclusive, já tinha figurino, já tinha leitura, a gente ia falar, e o Antônio Carlos estava procurando o Rainha Diaba. A bem da verdade, ele queria o negro com dois metros de altura, que já assustasse pela massa muscular. A bem da verdade, ele queria o Tony Tornado. Mas o Tony Tornado, estou fora, que é isso, compadre, que negócio de Madame Satã e tal, e saiu. E o Antônio Carlos ficou procurando, 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 procurando. Um belo dia, ele falou para mim, eu quero que você faça o Rainha Diaba. Eu falei, você ficou louco, Antônio Carlos? Eu já memorizando o personagem que o Xavier acabou fazendo. Eu disse, não, eu quero que você faça assim. E ele insistiu, 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 eu digo, olha, eu vou perguntar para meu filho se meu filho concordar. E por quê? Qual que era a dúvida? Porque na minha cabeça bateu isso. No fundo, no fundo, não era bem isso, mas era também. De repente, meu filho, com nove, dez anos, alguém ia ver o filme, ia chatear ele, entendeu? Por ser homossexual? Pelo pai dele fez o papel do homossexual. Não é o papel do homossexual, é o papel do viado, entendeu? E já iam azucrinar a vida dele. Então, eu fui ali, falei, olha, Antônio Carlos, eu vou falar com o Maurício, meu filho. Se ele concordar, eu faço. Feito? Feito. A bem da verdade, estou confessando aqui pela primeira vez, eu achava que o Maurício dizia, não, pai, não vai fazer, não, que aí eu teria uma desculpa. Mas o sem vergonha foi... O sem vergonha disse, nada, pai, vai lá. Ele não apertou atenção na minha pergunta, né? E lá fui eu fazer o Rainha de Água. Então, eu tenho uma qualidade, eu tenho vários defeitos, mas eu tenho uma qualidade. Eu me dedico àquilo que eu vou fazer. Então, o que eu fiz? Eu sou metido a ler um pouco sobre psicologia, o caráter humano, desenvolver... Eu tenho essa mania, eu tenho uns livrinhos lá na minha casa, de vez em quando eu leio, depois eu esqueço, depois eu tenho que voltar. E eu andei, sabe onde é que eu fui? Eu fui pra lá, pai. Ah, você foi pesquisar? Foi. Me dá, quero fazer as unhas do pé. Ah, deixa que eu faço. Atende os homens. Eles estão com pressa. Hum, 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 Se abre, coisa ruim. E tinha um personagem que era um homossexual, ele devia ter uns dois metros de altura, com vestidinho, já naquela época, vestido curtinho que as mulheres usam hoje, ele já usava naquela época. Com a bolsinha, sabe aquela bolsinha? Ele era muito grande. Ele era muito grande. Se ele falasse assim, quero você, nós já estávamos a correr, porque ele ia te pegar. Então, o que que acontecia? Este cara, eu fiquei olhando ele algumas vezes. De longe, claro, não mostrando o que eu estava vendo. E olhando o pessoal também. Então, o Rainha Diaba, pra mim, foi um exercício fora do filme que me deu, na época, os quatro melhores prêmios de cinema. Eu estou sozinha. Os meus trufos, eles, eles também estão contra mim. Eu sou até capaz de jurar que eles estão por trás do ar roxo das minhas bocas. Newton, eu queria falar ainda da composição. Os trejeitos, o olhar, a postura. É perfeito ali. Obrigado. A composição. Tudo isso é resultado... É que quando você mergulha, quando você consegue estudar um personagem, quando você confia no personagem, você... É uma coisa que não tem como explicar. Você começa a adquirir tudo aquilo que você tem na cabeça. Porque eu tenho o Madame Satana. Eu tinha o Madame Satana. Não sabe o Madame Satana? O Rainha Diaba na cabeça. Eu tinha ele. Ele é assim. Ele é assado. Esse, o braço é assim, é o da minha filha. Ou da minha mulher. O jeito de cruzar a perna é o jeito da minha cunhada. Ou do meu cunhado. O olhar lânguido é a menina que eu conheço que está apaixonada pelo outro. Então, o Stanislavski nos ensina a assumir e incorporar isso no personagem. Com tal força, com tal energia que ele... Você se apropria, ele passa a ser seu. Então, ou você acerta o personagem 100%, ou você não acerta. E aí, deu para acertar na minha cabeça 80%. gravata e robertinho vão aprender a zelar melhor pelo que é meu. Milton, ladrões de cinema. O que esse filme tinha de inovador? Esse filme do Fernando Coney Campos. Porque é muito interessante a história. A garotada pegar aquele... A garotada da turma da favela e levar os equipamentos para a favela e fazer um filme. Sabe qual é que era a favela? Onde botaram o pepia agora. Ah, é? É. Pavão, pavãozinho. Ali a gente subia com tranquilidade para conversar, trocar uma ideia, beber uma cachaça. Aí, com o tempo, aquilo, você não podia subir porque subia, mas não descia. Entendeu? Foi naquela favela. Eu acho que, lamentavelmente, o Fernando Coney não terminou o filme, não é? Não deu. Porque eu acho uma ideia maravilhosa, não é, pô? Chegam uns gringos aí com o equipamento. A rapaziada vai lá, toma o equipamento, leva e resolve fazer o filme. E os personagens todos, eles têm nomes que são parecidos com os nomes de diretores americanos. Eu acho bacana. Lamentavelmente, o filme não terminou direito, não é? Não terminou. Foi uma produção que começou, todo mundo fazendo com muita garra, com muita vontade e que poderia dar uma coisa fantástica, não é? No meio do filme, você fazia outro filme e incorporar o segundo filme, dentro do filme, incorporá-lo como uma realidade da gente. Tanto que o filme não termina. Quilombo, vamos falar do Quilombo, que é um filme dentro da, vamos dizer, o cinema negro do Cacá Diegas que as pessoas se referem, é um filme importante. Eu queria saber o que você acha do Quilombo? Olha... A visão dele sobre o Quilombo. Olha, é óbvio que alguém fez, é ótimo, é fantástico, mas a minha visão é diferenciada. Porque o Quilombo dos Palmares não era um núcleo só de negros. O Quilombo dos Palmares era um lugar que não era longe, eu fui ao Quilombo dos Palmares, eu fui lá, subi naquele toco de serra lá. Era um lugar para onde as pessoas iam quando se sentiam injustiçadas e perseguidas na sociedade logo ali. Era de brancos, tanto que a Ana de Ferro lá era branca. A mulher do zumbi, que os zumbias que namoravam eram bocadinhos. de dizer que foi só um núcleo de negros, na minha ótica, na minha cabeça, não corresponde a uma verdade. Então, foi ótimo o que o Cacá fez, foi fantástico, sensacional. Mas eu acho que ainda falta reescrever um outro Quilombo dos Palmares. O seu latim, Padre, serviu para a minha vida, mas não serve para a minha morte. É com o espírito do ovo. Você faz o Black Tie, do Leon Richemann, que é um filme marcante, é um clássico cinema brasileiro, e o seu papel também é muito marcante. É um operário sindicalista. Como você compõe aquele personagem? Eu fui operário. Hoje sou um operário de outra forma. Hoje sou um operário de outra forma, mas eu fui operário. Eu trabalhei em fábrica, eu trabalhei em gráfica, eu trabalhei em fábrica de vime, móveis de vime. Eu trabalhei. Eu trabalhei desde os seis anos de idade. o operariado está muito próximo a mim. As condições de vida estão muito próximas a mim. Um dia, depois da Revolução de 1964, estava com a minha, na época, namorada, ali na rua Senador Vergueiro, então me encostei, que eu fui lá na casa para jantar com ela, e depois a gente foi ao cinema, me encostei no muro, que era da Embaixada, era consulado do Chile, ou embaixada, não me lembro direito, uma voz atrás dos impreces, era consulado, falou assim, Milton, Milton, quem é? Ele disse, não olha para trás que sou eu. Eu quem? Leão. Era o Leão. Estava escondido lá. Estava escondido já lá. O Leão Eastman. Ele disse, fala para o pessoal que eu estou aqui. Eu digo, ok. Eu falo assim, claro que tremendo, e participando, ele disse, pô, compra um cigarro para mim, pelo amor de Deus. Aí eu fui no botiquinho da esquina e comprei cigarro para ele. Continental, acho que sem filtro. Acho que não tinha filtro naquela época. Vamos lá, arranca. É, arranca bem isso. E um belo dia, o Leão falou assim, eu vou fazer o, ele usa um black tie e eu quero que você trabalhe, quero que você faça o Braulio. E eu vou dizer para você, com toda a sinceridade, ainda hoje, quando eu vejo o filme, que eu vejo o final do filme, eu não consigo me segurar. Eu choro muito. porque quando, sabe, na Consolação, não sei, é um filme que mexeu muito comigo, porque nós criamos a peça. Quando a peça foi encenada a primeira vez, quem fazia o Braulio era eu. Quem fazia o Otávio era o Eugênio Kuznet. Quem fazia a mãe lá era Lélia Abramo. Nós criamos a peça, eles não usam o meu putai, que depois passou o Xandó, passou o Maru Sequem, passou o Maru Sequem, e, de repente, o Leão vai fazer o filme. É um filme que marca a minha vida. Tem dois momentos na minha vida de muita emoção. Uma no Bem-Amado, em que eu saio voando, pelo aspecto simbólico dos homens. Aquilo é lindo. É fantástico. Com o Mário Lago narrando, e ele voou, ele fez isso aqui, que é a coisa do filme. É o sonho, é acreditar no sonho, poder realizar o sonho. E o outro é o... Eles não usam o black tie no seu todo, evidentemente, até porque no filme está também aquele amigo, parceiro, que eu não sei onde é que ele está, mas onde quer que ele esteja, ele será sempre meu grande amigo, meu grande irmão, que é o Francisco Milani. E o filme? E o filme? E o Leão, que já se foi. O que é que esse filme do Leão tem a ver, de fato, de fato, com a arena? Tem alguma semelhança? O Leão foi a interpretação, atuada da dramaturgia? Tem? O Leão era participante com a gente. Ele participava com a gente no Rio, aqui. Ele estava junto. Ele era parceiro. Talvez um pouco mais novinho, fez os filmes dele todos, mas ele era parceiro. Ele era do grupo, ele era da patota. Tem uma série de pessoas que são da patota, foram, são e vão continuar enquanto vida nós todos tivermos. Serão da patota. É por isso. Nós nos propusemos a fazer algumas coisas fundamentais nesse país, nas artes. E conseguimos algumas. Eu acho que uma joia da cinematografia brasileira, uma das joias, é eles não usam blackjack. Vai, vai, tirou! Vai! E agora? O que que vocês vão fazer? Vão bater em todo mundo que furar a greve? Vai, vai, cuidar da sua vida. A gente tem muita coisa pra fazer. Reunião no sindicato, a reunião lá no estádio. Isso é uma rua, essa porra. Não foram vocês mesmos que precipitaram essa porra dessa greve? E vão descontar esse bunda mole que não enxerga ninguém a não ser ele mesmo? Lá vem a polícia, Braulio. Calma aí, Braulio. Vamos, 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 vamos. Bora. Vamos. Eu botei meus óculos, botei o chapéu dele, o paletó de pijama, os anéis, os anéis, o relógio, e eu lhe juro por Deus, a fotografia dele falou comigo. Natal da Portela, seu personagem vivendo o famoso... Natalino José do Nascimento. O famoso bicheiro. Eu vou contar duas coisinhas curtas para você e vai te dar o nível da minha emoção. No primeiro dia que a gente foi filmar ali na Rodrigues Alves, tem um estúdio ali da família da... Oh, meu Deus. Tem um estúdio ali e a gente usou e aproveitaram o desfile da escola do Nésio. O Nésio do Nascimento, filho do Natal, a outra tradição para filmar. Aproveitou-se o que homenageava o Natal da Portela para fazer isso. E eles me emprestaram alguns anéis dele ou fizeram parecidos, iguais, o relógio. Eu vou te contar, eu sou meio metido a espiritualizar. Eu botei a fotografia do Natal aqui e... a fotografia e um espelho aqui. E aí botei uns óculos iguais ao dele, uns anéis iguais ao dele. Obviamente, ele era destro e ele perdeu o braço. Ele era destro. Obviamente, você tem essa dificuldade. E foi a melhor roupa que eu usei, que era um paletó de pijama largo, dava para esconder a mão do lado. Então, eu estou te contando isso. Sentado, terminou, eu botei meus óculos, botei o chapéu dele, o paletó de pijama, os anéis, o relógio e eu lhe juro por Deus, a fotografia dele falou comigo. Isso é coisa de loucura. Sem dúvida, mas... Ela falou comigo. E foi o primeiro dia de filmagem. A partir dali, eu tinha a certeza de que a gente ia participar de um belíssimo filme. E aí fomos para a avenida. indo para o carro, uma pessoa, um jornalista, foi muito amigo dele e disse, olhou para mim, disse, ficou assim, era o Natal, não era o Natal, e foi muito bacana. No dia que eu souber que tem um homem superior a mim, eu me suicido! todos os homens são iguais! iguais! Um salto, um salto. Festival de cinema de... lá da França. Cane. De Cane. Que foi a última semana dos realizadores. Nós fomos ao cinema, que as franceses vieram ao Brasil, pegaram, montaram do jeito que eles queriam e passaram o filme lá. Quando terminou o filme, a exibição do filme, terminou, eu estava lá. Eu saí do cinema e era uma escadaria. Estava toda a massa de pessoas que viram o filme franceses, brasileiros, que romperam num aplauso. Que demorou muito. Da mesma maneira que eles não usam black tie, que eles foram aplaudidos durante dez minutos. Conta no relógio dez minutos de aplauso. É uma infinidade. Isso é uma eternidade. Eu quero ficar preso os nove meses porque eu quero ser julgado. Essa é a primeira vez que eu matei um homem. O senhor me defende. Avisa pro Paulo. Me diga pra Portela e pras cabeças. Vamos falar do Ecto Babenco. Você trabalhou com o Ecto no Beijo da Mulher-Aranha? Sim. Fazendo o Carcereiro. E depois você vai trabalhar... O policial. Hã? O policial. Perdão. E você vai trabalhar no Carandiru fazendo Chico, o fazedor lá de balões. A única bronca que eu tenho... Não é bronca. A única... Também não é decepção porque o filme é feito e eles montam como quiserem montar. A única coisa que me incomoda é que o final do filme o seu Chico sai da prisão após tantos anos, vai pra casa, a família está esperando ele, ele desce, vai pra casa, ele faz um balão, faz um balão, sobe e o balão sobe. Uma simbologia, da esperança, a fé, a liberdade e o balão sobe. Naquela época implodiram o Carandiru e aí preferiram botar a implosão do Carandiru para o final do filme. É uma opinião particular e pessoal. É, outro tipo de metáfora. É, esta metáfora pra mim ficou... Seu Chico, o senhor está aqui por quê? Doutor, o senhor quer ouvir outra mentira? Aqui dentro ninguém é culpado. O senhor ainda não percebeu isso? E ainda fica muito por aqui? Eu já passei da idade de ganhar a liberdade, mas eu estou na mão do juiz. Ah, doutor, não vejo a hora. A melhor coisa na cadeia é sair dela. Milton, tem o Lúcio Flávio, passageiro da Agonia. Isso eu gosto muito. Você faz aquele delegado, aquele policial corrupto. É, corrupto. Eu gosto muito. E vamos falar desse personagem porque ele é extremamente ambíguo, principalmente quando ele apanha do Lúcio Flávio ali no banheiro. que aquele livro era no Santo Cristo, lá, num botequim fedegoso, esfregaram a minha cara naquele chão, esfregaram muito de mídia. Mas eu posso te contar uma coisa daquele filme? Claro. É do Lúcio Flávio. A gente filmou de verdade na penitenciária no Rio de Janeiro, que agora implodiram também. Houve um determinado momento que a gente chegou para gravar, no pátio do lado de fora, estava uma barulheira. Eu estou me elogiando, auto-elogiando. Estou sim. Estava aquela barulheira, barulho que não podia, era som direto, não tinha como fazer. Aí o Babenco falou assim, mas eles estão gritando muito, como é que eu faço? E aí eu olhei, porque meus filhos têm a mania de dizer que eu cheguei ontem do Vietnã. E é verdade, eu cheguei ontem do Vietnã. Eu estou sempre alerta, pode me pegar, mas eu vou ter que me distrair muito. E aí eu olhei e falei assim, faz o seguinte, Babenco, está vendo aquele cara da porta do lado de lá, do lado dele? Está vendo aquele cara fortão lá de doa média altura? Vá perto dele, não tão perto que ele te agarre e não tão longe que ele ache que você está com medo. E pergunta qual é o problema e se você pode ajudá-lo. Como é que ele... É, vai lá, Babenco. Aí ele foi lá e conversou com o cara. Aí ele soube depois. O cara falou assim, pô, a gente estava aí no pátio tomando sol, pô, e aí de repente vocês chegaram aqui para filmar e a gente não pode filmar. Chegaram aqui para filmar e a gente não pode tomar o nosso banho de sol e tal, vocês atrapalhando a vida da gente e tal. Aí eu digo, Zé, mas é que a gente tem que filmar e tal, não, não, vai continuar. Aí o Babenco voltou. Pô, o cara está reclamando do barulho. E aí eu falei para o Babenco, faz o seguinte, Babenco. Ah, não. O cara falou que um dos presos que estava no banho de sol foi empurrado a bolacha e a roupa dele ele ficou pelado, foi pelado lá para dentro. Aí o Babenco voltou, eu falei, faz o seguinte, Babenco, pega a roupa dele, você, traz aqui para ele ver você, dobra a roupa do cara com todo respeito e carinho, leva lá, entrega na mão daquele cara grandão que está falando contigo e peça para ele se podia dar uma colher de chá para a gente filmar. Estava barulheiro. aí o Babenco fez isso, eu não sou esperto não, mas é que eu cheguei e duvido não ontem. Aí ele foi, levou para o preso, era um cara rapaz muito forte. Mas eu queria ter visto essas cenas, essa cena é maravilhosa. O Babenco fazendo isso. O Babenco fazendo isso, porque o Babenco está meio nervoso, aí o Babenco chegou e entregou a roupa para o cara. Com toda a delicadeza. Com toda a delicadeza, aí o cara pegou a roupa, olhou para o Babenco, estava calaburado, ele fez assim, silêncio. e nós filmamos aquela sequência. É a sequência que eu vou falar com o Reginaldo, que eu mexo com ele, eu falo, você não sei o que, quando você sair, vai ter não sei o que. E é uma cena dessa no pátio da Penitenciária. Você não passa de um rapaz sonhador. Noquinha. 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 Milton, o que você está achando desses novos atores negros? Lázaro Ramos, Thaís Araújo, entre outros. E os personagens também são novos que eles estão trazendo, seja para o cinema ou para a TV. Você quer que falasse desse estágio da interpretação do ator negro no Brasil? E eu acho que essa nova geração de atores, eles estão vindo e estão, na minha ótica, alguns estão esquecendo do fator ator negro. Estão ajudando a eliminar essa identificação como ator negro, que me irrita profundamente. Um dos meus sonhos na dramaturgia brasileira, a não ser por motivos históricos, mas eliminar o personagem negro. Entendeu? Ele tem que eliminar. Como assim? Às vezes vem lá escrito fulano, o personagem, babá, 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 negro. Babá, babá, negra. Eliminar isso. Você escolheu os personagens aleatoriamente. Deus te abençoe, meu filho. Eu não sabia que você tinha família, velho. Eu achava também que tinha perdido ela. Toda uma vida preso. Mesmo assim, eu criei 18 filhos. E nenhum deles pisou numa delegacia. essa menina é a minha caçua. Ela disse que não se lembra mais do meu rosto e decidiu me visitar. Eu queria que o senhor autorizasse a encontrar com ela fora do dia de visita. Eu não quero o filho meu no meio da malandragem. Assim o senhor me complica. E se os outros 7 mil me pedem a mesma coisa? com licença. Mildo Gonçalves, obrigado pela sua entrevista no Sala de Cinema. Foi um grande prazer. Muito obrigado. Eu espero ter contribuído de alguma forma para isso que eu chamo de integração sem humilhação. Todas as vezes que vocês precisarem de alguém para falar sobre isso, eu estou aqui de acordo com aquilo que eu também acredito, de pé e a ordem para estar aqui falando, discutindo, errando, acertando, mas estando aqui neste caldeirão que é maravilhoso e fantástico. Com certeza. Será sempre um grande prazer. Muito obrigado. Até o próximo Sala de Cinema com outras histórias e personagens do cinema brasileiro. Até lá. Sala de Cinema Sala de Cinema